Olá, leirinha! Olha, eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal! Hoje a gente tá muito rápido porque o tempo tá acabando! Vamos jogar Fashion Feminist Meninos contra Meninas! E nessa primeira rodada, pessoal, será eu, né, menino, roupa toda azul. E eu, casal! Como as meninas é. Exatamente. Então, vocês que vão decidir aí, pra quem ficou mais bonito com o look melhor, tá? Eu vou ter que me vestir todo de azul e sala toda de rosa. Então, já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreve no canal e... Roda a finhetada! Aú, já começou a rodada e, pai, meu tema é roda, você não pode ir pro meu... O meu é azul, né, pirulito? Pai, você não pode ir pro lugar da feminina que é tudo rosa. Não, eu posso vestir o que eu quiser, sendo azul, né, Sara? Sim. E aí, pessoal, lembrando que vocês que vão decidir, tá, pessoal? Então, nessa primeira rodada, vocês vão comentar o nome da pessoa que você ganhou. Aí, você bota assim, ó, primeira rodada, Sara, se você gostou de Sara. Ou, primeira rodada, Rafael, ou tio Rafa, se você gostou do tio Rafa. E, pessoal, torce pra eu! Tá, gente, não torce pra mim, pai, não! Como é que eu vou pintar o cabelo se eu tô sem cabelo? Gente, torce pra mim, porque... Olha, Sara, como tá chique. Eu coloquei uma roupa muito linda que o meu pai vai querendo. Vou colocar um sapato de esteirinha que é rosa também, hein? Tô falando sério, é rosa. Ai, gente, eu não sei se tá muito legal, não. Eu não, hein? O quê? A gente pode entrar no VIP! A gente pode? Não acredito! Pode! Que legal! Pessoal, se vocês querem um vídeo exclusivo só do VIP, vocês falam, tá bom, pessoal? Oi, pai! Eu entendi o VIP! Ai, que emoção! Pai, a gente vai gravar esse vídeo com certeza. Mas eu não tô vendo roupa de menino azul e agora... Ah, Sara, não vem me ver não, tá? Tá aí, eu tô na... Tô? Meio! O quê? Uau! Tô linda! Não me olha, não me olha. Imagina! Dá pra colocar esse daqui, aí aquelas coisinhas que a gente anda. Gente, onde é que tá os cabelos, ué? O pai, eu ainda não sei. Aqui não tem cabelo no VIP? Tem sim! Aqui, ó, o cabelo. Tem... Aqui, ó, cabelo. Não vale me ver, Sara. Tem cabelo lindo aqui. Pessoal, eu coloquei uma roupa super estilosa. Ai, medo, eu tava... Você me viu! Não pode me ver. Opa, essa eu tô vendo. Gente, como o VIP é lindo. Olha, tem até barba! Não, não, não. Eu tô apaixonada por meu look! Gente! Tem óculos? Tem óculos? Eu tô amando. Não me mostra. Será que eu posso botar esse brilho? Calma aí. Ah, os efeitos é pago. Poxa, a gente pagou o VIP. Só que pode colocar esse daqui, pai. Ó, coloquei. Ah, mas esses brilhos chiques aqui não pode. É 149... Ah, VIP. Eu sei, só que dá pra colocar mais aquelas coisinhas líquidas em coração. Ah, mas tudo bem. Gente, eu só tô vendo rosto de menina. Ai, calma aí. Eu não gostei, deve dar. Não tem rosto de menino. Vou botar isso. Opa, editor de... Ai, eu tô fofo! Gente, eu tô vendo o meu pai, hein? Não me mostra! Eu tô tão lindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô muito bonita. Ai, quer dizer que pode botar essas coisas aqui, Sarah? Coração... Deixa eu ver se tem alguma coisa azul. Ah, não consigo colocar um laço. Eu queria colocar esse. Você quer? Tá bom. Tá coração. Vou colocar esse laço. Agora eu vou colocar o meu osso. Que coisinha linda! Não! Uau! Amei isso aqui. Eu tô amando o meu look mesmo. Olha que... Ai, gente, o VIP é muito legal, gente. Ah, pai. Agora que eu não estou... Eu queria botar uma barba em mim. Uma barba? Nossa, que quantas... Dá pra colocar barba? O que é isso? São as cores? Será que eu posso ser azul? Ah, posso não. Que pena. Ô, pai. Sabia que dá pra colocar isso daqui? Pinguim, caveira e tudo isso? Que legal. Ai, tá dizendo. Me mostra, não. Não, eu quero fazer surpresa pros amiguinhos. Ah, será que todo mundo já te viu? Pronto, pessoal. Eu já terminei. E você, Sarah? Eu também já. Gente, eu tô muito feliz de ter conseguido entrar no VIP. Eu também tô muito feliz. Ah, eu também tô linda. Agora, lembrando. Vocês vão escrever aqui. Primeira rodada. Aí você vai colocar pra quem você gostou mais. Foi o tio Rafa? Ou se foi a Sarah de Araújo, hein? Ô, pai, você amou o seu look? Gente, eu amei meu look. Eu também amei. O VIP é muito legal. Depois vamos fazer um vídeo só no VIP, né, Sarah? Sim. Então, vamos lá esperar as nossas vezes. Vamos ver. Vamos avaliar os looks. Pá, que você tá vendo, não é eu, tá? Ah, eu gostei. Eu gostei. Vou dar quatro estrelas. Olha o sapato. Ah, eu não vi sapato. Você viu sapato? Eu coloquei sapato. Ah, que sato. Chato. É lá no canto das meninas. Que chato. Era pra adote... Ah, não. A Fama Fama tem uma notícia nova, né? Oxi, cadê a pessoa desse aqui pra avaliar? Não apareceu? Não tem como avaliar, não é? É, só que apareceu o nome? Não apareceu. Bugou aí, ó. Tomara que apareça, gente, né? Sarah de Araújo. Vamos ver. Mentira, que deu bug no de Sarah. Ali é eu. Uau, arrasou, Sarah. Ah, eu amei. Gente, Sarah arrasou no look. Sou eu agora, pessoal. Gente, não, não, não. Olha só, que fofo. Ah, que bonitinho. Galera, tô muito lindo, não tô? Tá. Gente, dá um 10 pra nós. Não, aí a decisão é com o pessoal. Você, o pessoal que vai dizer pra quem ele gostou mais. Só que não aguento. Então, pessoal, torce pra mim, por favor. Ó, esse menino. Pede torcida pra tu, menina. Eu também quero torcida. Então escreve... O choque, agradeço. Três estrelas. Pessoal, primeiro round, escreve aí pra quem você gostou mais do look. Do tio Rafa ou de Sarah. Escreva aí. A próxima vai ser o quê? Na próxima rodada, será Sarah toda de vermelha e eu todo de verde, tá, pessoal? Eu vou fazer a... Então, vamos pra próxima rodada? Sim. Vamos contar pra três? Um... Dois, três e... Piriripipi. Eu te falei gol. Ah, mas vamos mostrar aqui quem ganhou, né? Sim. Mentira! Pai, ganhou! Parabéns, pai. Gente, a gente tirou o piriripipi porque... Garela... Garela... Eu até falei errado. Galera! Vem em primeiro lugar. Será que eu vou ganhar nos comentários também, hein? Uau! Vamos lá, vamos pra próxima rodada. Já! Eu fiquei em segundo lugar. Pessoal, já começou a rodada! Pois é, pessoal. Vamos lá pro VIP, né? Eu amei o VIP. É, eu vou... Ah, o VIP a gente vai precisar aí porque... Poxa, Sarah. Tu tá... Ah, tá aqui. Pessoal... A gente é do VIP, gente. Gente, eu tenho que... Ai, será que vai dar certo eu usar isso aqui? Ai, eu vou usar esse cabelo aqui que eu... Ai, meu Deus! Cuidado, pirulito. Eu quase saio dos jogos de verdade. Ai, como eu coloco meu cabelo, gente? Ai, olha esse cabelo... Isso é cabelo? Não sei. Isso é um cabelo? Opa, eu tô conseguindo colocar o meu cabelo, pai. Ih, vai perder, vai perder, vai perder. Ai, não vale, pai. Ai, eu não tô conseguindo. Como assim? Tenta outro. Deixa eu ver. Aperta aqui. Talvez seja aqui. Não é aqui não, pai. Sarah vai perder o jogo, pessoal. Ah, não vai. Ah, não acredito que tá... Ah, consegui. Ah, você tá dando bug mesmo. Gente, agora eu vou colocar esse cabelo, mãe, porque o próprio não deu certo. Gente, eu tenho que botar um cabelo verde. Eu não tô achando aqui. Ah, eu acho que eu não vou poder colocar isso daqui, ó. Ó. Então, bora pro rosto, que o rosto vai ser aqui no vídeo. Que negócio feio que eu coloquei. Deixa eu tirar isso aqui. Ô, pai, eu vou colocar esse rosto aqui. Malagia. Coloquei um cabelo verde, Sarah. Verde? Sim, cara. Ah, você é vermelho, hein? Então eu tô colocando. Agora vamos para as roupas. Eu tô amando. Ah. Esquece ele, fica louca, louca. Ah, mesmo assim, eu tô gostando. Gente, é uma roupa mais linda que a outra. Nossa, será que tem calça? Eu vou colocar uma linda. Ah, eu não sei qual que eu escolho. Ah, eu amei esse. Gente, agora eu queria uma calça diferente. Será que eu tenho... Ah! Tão malvada! Uma calça de... Entenderam, pessoal? Não, né? Não. Uma calça de sereia, galera. Que? Linda. Você é sereia? Ai, gente, o que é isso? Eu sou um sereio. Agora eu não tô achando uma camisa verde. E agora? A minha sede é tão engraçada que eu coloquei. Sara, eu vou ter que improvisar com a camisa que eu vi aqui, tá? Tô apaixonado. Estou apaixonada. Isso é você, Sara? Não. Nossa, eu vou pro carnaval. Só depois do carnaval. Agora é hora de sentar. Não é hora de parar. Cadê os sapatos? Aqui não... Ah, meu Deus. Toda vez eu acho que o VIP é só isso. Mas o VIP tem tanta coisa. Não! O tempo vai acabar. Eu preciso correr. Ah! Corre! Cadê o roxo? Vou botar um rosto aqui. Eu vou colocar o sapato! O roxo dos meninos tem poucas opções. Ô, pai, eu já tô quase pronta, hein? Cara, cadê os sapatos? Eu não tô achando os sapatos. Por quê? Não tô achando os sapatos. Ô, pai, eu te disse que é o lugar daqui, ó. É o lugar das meninas. É nas meninas que tem sapato? É, ó. Ó, tem uma menina. Cadê os sapatos? Ah, peraí, deixa eu mudar a cor. Calma aí. Tem uma menina. Ai, vai acabar o tempo, Sara. Corre! Eu já terminei. Ou não. Eu vou colocar uma bolsa. Ô, gente! Inhão, inhão, cadê os sapatos? Ai, meu Deus! Ô, o sapato não precisa. Só que eu preciso da bolsa. Ô, pai, eu achei... Dez, nove, oito... Ai, meu Deus do céu! Sete, seis, dois... Ah, não achei um sapato, mas eu acho que eu tô de sapato. Eu tô violenta. Ai, Sara, tu me deu um grito. Pessoal, lembrando agora da segunda rodada. Vocês vão escrever aqui no comentário. Segunda rodada, tracinho e quem você gostou mais do look. Se foi o tio Rafa... Gente, não é que você pode colocar uma... Ou a Sara. Isso, vai falar o que é Sara. Que vocês também podem colocar um e-mail. Se gostei ou não gostei. É, pagando... Ih, Virgi, essa cara aí... Ah, tá. Vou dar duas vezes. Não gostei muito, não. Parece gordinho. Parece gordinho. Realmente, ele entrou no tema, né? Que é... Você é um... Manu Fonseca WK. Que cara é essa, hein? É, com uma cara de máscara. Que porco. Não, é uma máscara. Ah, uma mascarazinha. Que legal. Feito da coluna verde e vai pra longe. Carnavás! Vez! Vez! Pessoal... Ih, sou eu, pessoal. Olha aí o meu look. Vou pro carnaval. Ó, pai, o tema não era verde? Então, eu tô de verde. É, só que o tema tudo é azul, né? Tá verde, não? Não, é não. É verde. Só que... Ô, Sarinha. Só a parte da sua perna... Escreva aí, pessoal. Tio Rafa. Agora é Sara. Que risada é essa? Sara, tu ficou muito chique. Bombou, hein? Sara, eu tô muito curioso pra saber os comentários do pessoal. Quem será que vai ganhar? Eu ou você? Não sei. Fala aí, pessoal. Comente aí que depois eu vou ler todos os comentários. E no próximo vídeo eu digo quem ganhou, tá certo? Feito uma roupa de casa, né? Uma roupa de casa. Tá bom, pessoal? Quero ver a participação de todo mundo dos nossos best friends. Agora vamos ver quem é que ganhou. Será que a gente entrou no primeiro, segundo e terceiro lugar, Sara? Eu acho que sim. Toda vez eu esqueça de colocar eu dançando. Eu coloquei eu dançando. Uh! Ah! Sinto, sinto, sinto. Evita! Ai! Roma! Ai! Ai, ai! É like on Stein. Gente, até menino também. Foi pro tema, hein? Make, make, make. One more fine. É, e essa menina foi pro tema, né? É, foi. Nossa, tem muita gente em K1zinho. Ah! Mais ou menos. Tá meio misturado, né? Sim. Muito colorido. Tá, assim, é bonito e colorido. Mas tem que combinar, não é, senhora? Sim, não pode ser outra coisa. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ai, tomara que eu ganhe o primeiro lugar de novo. Por favor. É! Eu ganhei! E eu ganhei o segundo. Parabéns, Sara! Gente, eu não fui pro tema, só que... Ó! Eu não fui pro tema, só que eu tô violenta. Nossa, Sara, eu também ganhei o segundo. Gente, eu tô violentinha. Ali tava tudo violento. Cuda isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram e querem ver mais vídeos aqui no... Vamos pedir o like, Sara? Yeah! Deu o like! Deu o like! Deu o like! Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! Hashtag bye! 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 Let's do it! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho